O princípio criou o deus, os seus, é a, é a terra, é a, sem forma, é vál-se-a, é m... O princípio criou o h, é... A, V, A... A, V, A... A, V, A... A, V, A... Tá indo bem, meu amor, graças a Deus, abismo. A, V, A... 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 Diz-se Deus, haja luz e o-u-de-luz, se-pa-pa-ção-de. Entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de o-dia, e as trevas chamou-o no-i-te. E vou-i-a-tar-de-a-a-ma-a-ma-i-o. Diz-se Deus, haja luz e o-u-de-luz. Diz-se Deus, haja luz e o-u-de-luz. Diz-se Deus, haja luz e o-u-de-luz. Valeu papai, tá? Dá o legal aí pra câmera.